Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Sempre Jovem 40+, o lugar certo para matar a saudade dos anos 70, 80 e 90. Eu sou Luiz Pedro e hoje relembraremos um pouco da cantora Rita Koldger, que nos anos 70 e 80 emplacou vários sucessos. Hoje você poderá recordar algumas de suas músicas inesquecíveis que fizeram parte de trilha sonora de novelas e filmes famosos. Você também terá a oportunidade de vê-la cantando uma música do Elton John e ainda vê-la cantando em dupla com o seu ex-marido. São momentos inesquecíveis que vocês vão ver hoje. Então aproveita para assistir esse vídeo até o final e não perca nada, vai valer muito a pena. A cantora Rita Koldger nasceu no dia 1º de maio de 1945. Nasceu nos Estados Unidos, onde iniciou sua carreira cantando em coros de artistas como o do Jill Cocker, do Eric Clapton e Leon Hosson. Teve músicas incluídas em trilhas sonoras nas novelas, Sinal de Alerta, Chega Mais e Pecado Rasgado. Música 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 Mas não foram só essas músicas de Rita Koldger que tocou em novelas. Teve uma muito famosa que chegou ao top 10 na Inglaterra, Estados Unidos, Canadá e Portugal. Foi a música tema dos personagens Lili e Márcio, representados por Tony Ramos e Elizabeth Savala na novela O Astro. Música 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 Se você que está passando por aqui agora ainda não é inscrito em nosso canal, aproveita para se inscrever, é de graça. Além de nos ajudar, terão ainda a oportunidade de matar a saudade dessa época de ouro dos anos 70, 80 e 90. E nos ajude também deixando o seu like, os seus comentários e compartilhando os nossos vídeos. Isso nos ajuda a ser recomendado pelo YouTube para que mais pessoas assistam os nossos vídeos. Manda ver aí, ajuda a gente! Rita Koldger teve músicas incluídas na trilha sonora dos filmes James Bond de 1983 e Splash de 1984. Música 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 Em 1997 ajudou a fundar a banda Willila, participando na banda entre 97 e no ano 2000. Música Certa vez se apresentou com o Donny Osmond e juntos cantaram uma música famosíssima do Elton John. Música Foi casada e formou dupla com o cantor Chris Christofferson, de 1973 a 1980. Música Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse nosso novo vídeo de hoje. E não esqueçam de deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos. E eu vou ficando por aqui, um abração a todos e até o próximo. Tchau, tchau! Tchau!